A polícia militar e familiares de Rafael de Castro Souza, de 25 anos, encontraram o corpo do rapaz nesta manhã em um terreno baldio, no bairro Serra Dourada. Ele foi alvejado na noite de ontem, quando seguia por uma rua em sua bicicleta. Ainda na noite de ontem, os moradores do bairro Serra Dourada acionaram a polícia militar após ouvirem disparos de arma de fogo. Testemunhas disseram que o rapaz foi baleado por dois homens que trafegavam em uma motocicleta, cujo modelo e cor não foram identificados. Porém, ontem, apenas a bicicleta da vítima havia sido achada. Sem dar entrada na unidade de pronto atendimento ou no Hospital Regional de Sorriso, a polícia continuou procurando pelo jovem, que hoje foi encontrado morto. Olha, é lamentável, a gente não sabe, eu só fiquei sabendo a matéria jornalística que alguém recebeu dois tiros e saiu correndo. O tio dele foi na UPA e foi no Regional e não encontrou nada. Eu também não me interessei, dificilmente você não vai pensar que acontece com o parente, então é primo. Só que nesse mundo do crime, tem os tios deles aí também, que têm sempre cuidado. A gente comentou ainda semana passada, é o único da família que pode perder a vida a qualquer momento. Está envolvido com droga, a gente já fica até conformado que esse é o fim. E lamentamos agora e encontramos o corpo, lamentável para a mãe, para a avó que cuidou. Os tios sempre tentaram ajudar, mas não conseguiram, ele não fez por onde. A vítima residia no bairro Jardim Amazônia, com a mãe e a avó. Agora, a polícia civil passa a investigar o caso para tentar identificar quem seriam os autores do homicídio de Rafael. A polícia civil passa a investigar o caso para tentar identificar quem seriam os autores do homicídio de Rafael. A polícia civil passa a investigar o caso para tentar identificar quem seriam os autores do homicídio de Rafael.